Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Feltz e hoje eu trago pra vocês um DIY costurinhas. Eu sempre tô trazendo aí pra vocês projetinhos facinhos, alguns que parecem ser difíceis, mas é facinho. Pra você que tá começando, pra você que já costura e quer fazer uns projetinhos mais fáceis. E hoje eu trouxe pra vocês almofadas. Mas não é qualquer almofada, é almofada com zíper. E o zíper escondidinho. Então bora lá aprender a fazer essas almofadas e dar uma repaginada na sua sala, nesse quarto. Essa almofada que eu vou fazer é de 45 por 45, então eu tenho que ter um tecido um pouco maior pra considerar a margem de costura. Então eu vou precisar de um tecido de 48 por 48, que vai ser a frente da almofada. Vou precisar de um tecido de 48 por 30 e mais um de 48 por 23, que é onde a gente vai fixar o zíper, que nós vamos precisar de zíper também. Então nós precisamos também de alfinetes, giz, tesoura, régua e linha e a marca, né, claro. Pra começar eu abri o zíper e eu vou começar pela parte maior. Eu vou botar a frente do tecido com a frente do zíper e vou passar uma costurinha reta. Nessa parte. Se você quiser usar o alfinete, ajuda bastante pra que o zíper fique bem retinho. E a gente vai lá passar uma costurinha reta. Lembrando que pra colocar o zíper a gente troca por esse pezinho aqui, de zíper. Colocado nessa parte, a gente vai rebater a costura, hein? Pra que fique bem certinho aqui. Então a gente vai tirar o pezinho do zíper. Pra vamos colocar o pezinho normal. E rebater nada mais é que passar uma costurinha reta. Aqui eu gosto de botar a agulha toda pra direita, pra ficar bem retinho com o zíper. Essa costura agora a gente vai pegar a outra parte pra colocar o zíper. Nessa parte também é bem parecida. A gente vai pegar a frente do tecido e a frente do zíper. E a gente vai costurar a costurinha reta. Vamos trocar de novo o pezinho do zíper. A diferença é que agora a gente não vai rebater. A gente vai lá pro ferro. A gente costurou certinho. Aí agora a gente vai fazer assim. A gente vai virar ele do lado avesso pra cima. E com ele do avesso a gente vai pegar e vai marcar 2cm aqui. Neste cantinho. E vamos marcar 2cm nesse outro cantinho também. E pra ficar bem retinho, eu uso o truque com a régua. Eu coloco nesse 2cm a régua e aqui. E eu vou dobrar o tecido pra cá. Pra deixar ele bem retinho. Aí eu tiro a régua devagar. E venho com o ferro pra fazer a marquinha aqui. Essa marquinha aqui, essa dobra que a gente fez. Que é aquela partezinha que faz o zíper ficar escondidinho. Essa parte a gente vai alfinetar. E a gente vai passar uma costura pro lado de cá do zíper. Aqui vocês vão passar a mão, vocês vão sentir que o zíper tá aqui. E é ele que vai guiar a gente pra fazer a costura bem retinho. Então a gente vai lá na máquina fazer uma costura aqui. Pra fazer essa costura a gente volta com o pezinho da máquina. E a gente bota a agulha pra direita de novo. Pra deixar a costura bem rente ao zíper. Ó, ele tá aqui o zíper e a gente vai encostar o pezinho nele. E vamos fazer a costurinha reta. Temos a costurinha e ele ficou escondidinho aqui, ó. Agora que a gente já tem as duas partes com o zíper, a gente pode colocar o cursor. Colocamos o cursor e assim ficou a parte de trás da nossa almofada. Pra montar agora a nossa capa, a gente vai botar a parte da frente da capa. Então nós vamos botar com a frente do tecido pra cima. E a parte de trás, que é a parte que a gente colocou o zíper, a gente vai botar a frente do tecido pra baixo. Desta forma. E vamos alfinetar. Eu gosto de alfinetar bastante essa parte do zíper, pra não correr o risco de ele ficar mal preso. Lembra, gente, de não fechar o zíper todo, porque depois a gente vai ter que abrir ele pra desvirar. Como eu quero ela numa medida certa, às vezes você tem um tecido aí e você quer fazer a capa e depois você faz o restimento. E você faz na medida que você quiser. Essa daqui eu quero 45 por 45. Então pra ficar bem certinha a medida e bem retinha a minha costura, eu vou usar a régua e o giz e vou marcar certinho onde vai ser minha costura. Com essa linha feitinha, que vai me ajudar bastante na hora da costura, eu vou lá na máquina passar uma costurinha reta em toda a volta da capinha da bofada. Eu nunca começo pela ponta, porque é difícil de arrematar. Eu sempre começo por uma retinha. Se a sua linha de tecido for muito grande, você pode tirar um pouquinho o excesso. Pode deixar com mais ou menos 1cm, que nós vamos passar uma costurinha zigue-zague em toda a volta da capinha pra dar acabamento. Caso você tenha overlock, você pode optar por passar overlock. A costurinha zigue-zague feita, a nossa capinha está pronta. Só falta desvirar ela. E está prontinha com o nosso zíper escondidinho. Tô linda! Então, gente, não falei que era fácil? Bora lá fazer essas almofadas. Eu fiz nessa medida porque eu já tinha o refil e eu queria essas medidas. Mas você pode fazer com o tecidinho que você tem aí, depois fazer o refil na medida que ficou a capinha. Usa sua criatividade. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar lá no blog essas medidas pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, aproveita e se inscreva no canal pra ficar por dentro das novidades que vêm por aí. Fiquem à vontade pra comentar aqui embaixo o que vocês acharam, dar sugestões. E é isso, gente. Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!